Um duplo assassinato foi registrado nas primeiras horas da manhã de domingo. Isso aconteceu em Pacatuba, região metropolitana de novo aqui no Cidade 90. Já mostramos Maracanau, Calcaia e agora Pacatuba. Segundo informações, os dois estavam pichando muros na região com ameaças e inscrições de uma organização criminosa. Aí foram surpreendidos por criminosos armados e olha só o que aconteceu. O local bastante movimentado, centro comercial do bairro Pavuna, no município de Pacatuba, foi o local desse duplo assassinato. Os moradores que vivem por aqui foram acordados por volta das 6h20 da manhã com muitos disparos de armas de fogo efetuados por homens aqui mesmo da região. As vítimas são dois jovens. Eles chegaram a esse local em uma motocicleta e, de acordo com informações polidas aqui no local do crime pela polícia militar, eles estavam tentando pichar ameaças contra integrantes de uma organização criminosa que atua no local e as siglas da organização rival. Nesse local aqui, onde eles se preparavam para pichar esse muro branco, eles foram surpreendidos pela ação de homens armados e efetuaram os disparos. Foram muitos tiros e a dupla não resistiu e morreu aqui mesmo no local. As imagens feitas por moradores da região utilizando um aparelho celular mostram a situação logo depois que o crime aconteceu. A areia aqui no asfalto é para cobrir as marcas de sangue que ficaram pelo caminho. Aqui do lado, a peça da motocicleta em que eles estavam e que quebrou com a queda após o impacto e também os disparos. Um pouco mais à frente, a cerca de uns 100 metros daqui, existem pichações que muito provavelmente foram feitas pela mesma dupla, inclusive com uma ameaça a um morador dessa área. E poucos metros depois, quando uma nova pichação seria feita, alguém da região interveio e cometeu o crime. Seriam integrantes de uma organização criminosa rival e que estavam aqui para afrontar. Eles vieram durante a madrugada, manhã, né? Seis horas da manhã, imaginando que nesse horário os olheiros da organização criminosa estariam dormindo. Ledo engano. Pólvora, sangue, estampidos marcaram esse violento ataque que deixou dois mortos aqui no local. Há informação de que uma mulher aqui da região que não tem nenhuma relação com essa situação teria sido atingida por um disparo, por uma bala perdida e socorrida à unidade de pronto atendimento dessa região onde nós estamos. Mas essa informação ainda carece de confirmação. Nós temos imagens que circularam nas redes sociais mostrando outras pichações como essa, com outras ameaças também nessa mesma área. Essa não teria sido a única nesse local onde nós estamos. Mas a principal avenida do bairro Pavuna, a área mais comercial, mais central aqui da região, é um local cheio de marcas do crime organizado, que mostra a instabilidade da segurança numa área que fica afastada da região central. O bairro Pavuna fica quase em Maracanau, distante de Pacatuba, que é o município a qual esse bairro pertence. E a polícia está fazendo o patrulhamento aqui na região. Tem, inclusive, militares do raio que ficam de prontidão ali na frente. Tem, inclusive, base aqui na área. Tudo isso com o objetivo de rechaçar as ações criminosas, mas, por enquanto, não há nenhuma intimidação por parte dos suspeitos que continuam cometendo crimes, fichando casas, muros de terrenos para demarcar um território fortemente disputado pelas facções criminosas, pelo domínio da venda dos entorpecentes. Ricardo Lima, para o Cidade 190.